A nossa turma é muito legal! Escuta aqui, ô garoto, o tempo tá passando, o moço tá lá esperando, como é que fica? A visita de André pode causar problemas à Letícia. Quem é o rapaz que vim te visitar hoje? Louca, paixão, hoje, oito e dez da noite. Chegou o Instantex da Sorte, o livro ilustrado com cromos e fins pra você colecionar. Basta você completar o livro ilustrado pra ganhar fins exclusivos. Formando a palavra Instantex, você ganha uma cartela com treze fins. Achou um Coringa? Troque por um pin. O último envelope restante da caixinha dá um pin especial. O Zex da Sorte! Se prenda nessa nova mania. De segunda a sexta, diversão pra valer. Meio dia, ele é simplesmente irresistível. Johnny Bravo, Ace Ventura, um detetive animal. Os criminosos que se cuidem. O Homem-Morcego está na cidade. Batman, você pode acreditar que esta é uma dupla de irmãos? A vaca e o frango. E logo depois, histórias incríveis com Gerson de Abreu e uma turminha super esperta. Vila Esperança, diversão pra valer. De segunda a sexta, a partir do meio dia. A nossa turma é muito legal.